Vamos lá, começar aí mais uma transmissão aqui na Liga Manual Brasil, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite, eu sou o Dom Potiguar. Hoje estou começando a transmissão sem o meu amigo, sem o meu Serginho, mas vamos ver se já já ele aparece. Hoje, grande prêmio do Brasil, a Liga está bem disputada aqui na Liga Manual Brasil. Vamos aqui começar já com a tabela de classificação e vamos ver, será que vai chover? Já começa sim. Hoje temos 15 pilotos no grid, vamos aí acompanhar, vamos ver se teremos fortes emoções e vamos ver o que os pilotos serão capazes de fazer. É isso aí, meus queridos. Já tem gente ligando os motores, nós vamos ficar ligadinhos. Já vai ter piloto na pista. Então, a Liga Manual Brasil, Fórmula 1, segue com a seguinte classificação. O Robson está em primeiro lugar com 4 vitórias, sendo 151 pontos somados. Em segundo lugar, nós temos o Guilherme, o Albuquerque, com 142 pontos somados, sendo duas vitórias. Em terceiro lugar, nós temos o Isaías, com 90 pontos e uma vitória. Logo depois, vem o Eric, com 64 pontos e uma vitória. Depois vem o Fernando Abreu, com 9 pontos. E depois vem o Denis, com 54 pontos, o Mácio, com 53 pontos e o Oliveira, melhor piloto do mundo, com 49 pontos. E ele disse que hoje ia ter show. É, então vamos aí acompanhar o show do Oliveira. Vamos ver o que os pilotos serão capazes de fazer, né? Fazer um teste no som. Vamos ver o som, vamos ver o som. Alô, som. Oi, oi. Show de bola. Então, o som está legal, a transmissão está rolando. Eu vou compartilhar aqui o link para fazer a divulgação aqui no grupo. Espera aí que ficou aberto aqui ainda. Vamos ver. O que é o que é o que é o que é? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aí. Já divulguei o link. E agora vamos lá acompanhar aí todas as emoções do grande Brasil, né? E vamos acompanhar os pilotos fazendo as suas voltas. Eu estou aqui. Olha só, Godart, hein? O tempo está fechado. Eu acho que vai chover. Olha o Isaías aí, metendo um 9, ó. Um 9, rapaz. Caramba. Será que o Albuquerque está em volta rápida? Eu acho que não, hein? Também vai devagarzinho o carro dele. Já foi ultrapassado ali pelo Isaías. Lembrando aqui, pessoal, que o desempenho dos carros são iguais. E os jogadores, os pilotos, eles não jogam com assistência. Cadê o... O Robson? Não estou vendo. Eliselle Robson. Estou vendo. Robson. É isso aí. Então, o Márcio... Olha todo mundo fazendo aí um tempozinho na casa de um 9, né? O Márcio também fez aí um bom tempo. Um 9, 4. O Isaías fez um 9, 5. O Digo fez um 7. O Albuquerque fez um 10, 3. Fez um 10, 9. Fernando Noob. Ui, Fernando Noob. Quase que eu derrubo aqui o negócio. Fez um 9 também. E aí vem os pilotos fazendo um 11. Então, vamos ver aí o que os pilotos serão capazes de fazer. Vamos acompanhar aqui o apelador Albuquerque. Vamos lá pros boxe. O Oliveira ainda não saiu. O 9 tá saindo agora. O Robson. Vamos aqui de carona com o Robson. O Robson vai sair agora. Vamos de carona com o Robson. Muito bem. Estamos no circuito... Ah, não. O Robson já vai entrar, né? No caso. Estamos aqui no circuito de Interlagos. Na cidade de São Paulo. A maior cidade do Brasil. Circuito muito tradicional. Circuito que tem uma curva que leva o nome do nosso maior piloto. De um dos nossos maiores heróis. Ayrton Senna que tem ali. Do S do Senna. Vamos acompanhar aí todas as suas fortes atribuições. Enquanto isso, temos poucos pilotos na pista. Tem o cara lá atrás. O Rodolfo. Eu acho que ele não atrapalhou ali no Arthur, hein? Queimou a volta o Arthur. E uma volta o Arthur Goddard. Vamos ver aqui o Denis. Está com a volta queimada também. E o Rony está em volta rápida. Crio eu. O Oliveira não saiu dos boxes ainda. Não está em volta rápida o Rony. E o Rony está em volta. 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 É galera, parece que hoje o Serginho não vai conseguir se fazer presente aqui na nossa transmissão Enquanto isso vamos acompanhando aí os carros em volta rápida Ah Rodolfo, aí foi demais hein Ih Rodolfo, atrapalhou a volta rápida do 9 Aí foi demais hein garotinho O 9 vim em volta rápida, mas ele foi ali atrapalhado pelo Rodolfo Olha só cara, que coisa né O 9 faz um 10 Um 10 Boa Rodolfo, aí você tá de sacanagem comigo hein cara Atrapalhou a volta do garotinho O Oliveira ainda não saiu O Eric tá aqui, olha só o Eric Quanto tempo que eu não vejo o Eric Vai fazer uma voltinha aí agora Pô, o 34 foi um tempo muito acima Olha a média Sai desse box menino, olha a toca aí Vamos ver que agora acompanha a volta do Robson O LZR Robson É um dos pilotos franco Favoritos Aí na Liga Manual Brasil Vamos acompanhar o tempo de volta dele Vamos ver como é que está aí Desenvolvendo O nosso piloto Robson Vamos lá De carona com ele O Robson que é o líder do campeonato Que na outra corrida conseguiu aí abrir Alguns pontos de vantagem Pra cima do segundo colocado Que é o Albuquerque Então ele vai chegando aí Pra subir a reta dos boxes Apontou Pra cruzar a faixa aí 1,8,7 O Albuquerque faz 1,8,5 Meu Deus Olha só o que esses garotos estão fazendo hein gente Ai, ai, ai Cadê o Oliveira Que não saiu dos boxes ainda Ô Oliveira Será que o Oliveira está com punição Que ele vai sair dos boxes Não sei, não sei dizer Aqui no grupo não colocaram nada Aqui tem a punição Hoje nós estamos sem o Firefusen Sem o Murrudo Sem alguns bons pilotos aí no grid Infelizmente Que deixariam aí o grid bem cheio Deixariam o grid com 20 carros Né É Vamos lá Com todas as emoções Vamos lá Me acompanhar aqui o Macio Foi lá fora o Márcio Isso menino Isso é Vamos aí na câmera do Márcio Enquanto isso eu vou dar o tempo da golada Hoje é café Vamos lá Vamos lá Então lá vem o Márcio Eu não vi se ele fez algum setor roxinho Márcio para fazer 1-9-4 Não conseguiu aí Fazer um tempo menor Que o 9 que está ali Em terceiro lugar Então a classificação até o momento Segue como Albuquerque Robson 9 Márcio Saiu da toca Saiu da toca o melhor piloto do mundo Vamos acompanhar ele Ele prometeu o show E o Junior Xbox Saiu O Junior Xbox está fora da sessão Saiu ali naquela reta depois do S do Senna Infelizmente meu amigo Já era para ti Garoteio É Vamos lá Vamos lá Vai abrir a volta agora Vamos ver aí o que ele será capaz de fazer Fez um 8 com a volta queimada Fez um 8-7 Dá para pegar ali Olha o Albuquerque Diminuindo o tempo dele Fez um 8-7 Ficaria ali Na terceira colocação Junto com o Robson Vamos ver o que ele será capaz de fazer agora Então vamos de carona aí Com o Albuquerque Perdão Oliveira o melhor piloto do mundo Vai E o Oliveira errou Ah Oliveira Ah não Ah não Não Oliveira Putz Errou mas está valendo ainda Errou mas está valendo Vamos ver aí o que vai acontecer Desistiu Desistiu da volta Infelizmente Não sei o que aconteceu Ficou ali uma bandeira amarela Ali na No mergulho né Ali naquela região ali Antes do mergulho Ali Para falar a verdade Ali no Pirinho né Naquela região ali do Pirinho Antes da Do Bico do Pato Vamos ver o que vai acontecer né Vai entrar aqui em outra volta O melhor piloto do mundo Vamos ver o que ele será capaz de fazer Eita Foi o piloto lá fora Foi o Robson O Robson está ali lá fora O Robson O que você está fazendo O pneu do Robson Furou Ah não Ah não Mas pelo menos Ele está na terceira colocação Ali né Vem com o pneu ali Com o Bico Será que ouviu um toque Gente Será que ouviu uma batida ali Porque eu vi Ó Vem lento também aí O Rony né Atrapalhando o Eric Porque eu vi que o Oliveira Foi lá fora Naquele mesmo setor O Robson está com o pneu furado E o Rony vem lento Alguma coisa aconteceu Né Então vem aí O Oliveira Na descida Na junção Para subir A reta dos boxes Passando pela arquibancada E concluir aí O seu tempo Vamos ver se ele vai conseguir Fazer o tempo bom Um quatro Cinco Seis Um sete Um oito Um oito Dois É a pole position Até então Grande Oliveira O melhor piloto do mundo Meu pai do céu Um oito Dois Garotinho Olha só Olha só É Vamos ver aqui agora O Albuquerque Vou ficar aqui Nesses pilotos O Robson está nos boxes Faltando aí Três minutos Para acabar O treino De classificação Vamos ver aí O que os pilotos Que estão ali na liderança Serão capazes de fazer Lembrando que O líder do campeonato É o Robson Seguido pelo Albuquerque Seguido pelo Isaías O Isaías ainda está como O terceiro colocado Aqui no campeonato Mesmo não concluindo tantas provas Assim Não tendo a presença Tão assídua Às vezes ele Conta um pouco com um azar Mas ainda está ali na tabela Então é um piloto Que requer Um pouco de atenção Olha só O Oliveira Indo lá para trás Muito bem O Oliveira Fez o certo Abriu Para que O Albuquerque Continuasse na sua volta Na frente do Albuquerque Parece que tem ali O Eric Vamos ver aí Como será Essa finalização de volta Lá vai o Albuquerque Está fazendo ali A junção Para a subida Da reta dos boxes Passando ali pela arquibancada Vamos lá Um 4 Um 5 Um 6 Um 7 Um 8 Um 8 3 Não consegue bater O tempo Do Oliveira O Oliveira está indo para os boxes Não consegue bater O tempo dele O Márcio abriu a volta E o Robson Abriu a volta Abriu a volta Não abriu a volta ainda Então o Márcio está aqui Na volta dele Vamos acompanhar o Márcio Errou Errou O Márcio O Márcio Ah não Ah não Errou o Márcio Infelizmente O Márcio errou Vamos agora Ele carona com O Robson Vamos ver aqui O que ele será capaz De fazer O Márcio Um 8 Oito foi o tempo Do Robson Não conseguiu melhorar O seu tempo E com isso O melhor piloto do mundo Vai ficando com a pole position Eu quero ver Quem vai pegar Ele Quero só ver O Eric Saiu da sessão Eita Eric Ah não Por enquanto é isso Pessoal Já está todo mundo Nos boxes Não teremos Não teremos mais Tempos Queimado Também O 9 consegue Ali Eita Olha só O Robson Que estava ali Na terceira colocação Ele perde a posição Para o 9 E também Para o Márcio Com isso O treino Vai se encerrando O Márcio abriu No caso o 9 Ele abriu Mais uma volta Opa O Robson Vem em tempo rápido O Robson Vem em tempo rápido Vamos ver o que ele será capaz de fazer Vem subir na linha reta dos boxes 1 8 4 Recuperou a terceira colocação Vamos ver agora se o 9 Ah não O 9 já desistiu O 9 desistiu Então Eu acho que já está finalizado Poliposition Para o melhor Piloto do mundo O Oliveira 1 8 2 Em segundo lugar Vem o Albuquerque 1 8 3 Depois vem o Robson 1 8 4 E depois vem o 8 5 E depois vem o Márcio Quase 1 8 6 E aí A escadinha né 3 4 5 E quase Milésimos ali O Márcio 8 6 A escadinha Então é isso Eu vou ali agora Pega a linha golada E voltamos já já Não sai daí Dom Potiguar Na transmissão Vai compartilhando Vai divulgando Mostrando para os amigos A transmissão Do Dom Potiguar É É Vamos lá Vamos lá Cheguei 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 Deixa eu só tirar aqui O volume do monitor Tô com o volume do monitor Ligado Cadê o volume Acho que é aqui né Isso Então vou deixar assim O retorno do monitor Ficar só com O som no meu ouvido Que aí fica mais legal Aí fica gostosinho Papai Muito bem Então estamos naquela contagem Que é chatinha Chatinha Tivemos somente Dois jogadores Que foram para fora Da pista Que foram aí O Junior Xbox E o Eric Foram os pilotos Que infelizmente Não conseguiram Ficar dentro Do circuito Bora meu filho 15 segundos ainda Meu Deus Que demora essa É o 2020 Bug F1 2000 Bug O derrota Viu papai Meu Deus do céu Vamos embora Aí agora vai Agora vai Vamos para a largada Será que teremos Uma largada emocionante Ou não Eita Vamos lá Então mais uma vez Recapitulando Oliveira Pole position Ele foi de médio Viu gente Ele fez a pole position De pneu médio Ele não trocou Ele não colocou Pneu médio agora Ele fez a pole position De pneu médio Albuquerque Robson Nove Márcio Eric Digo Isaías Dennis Berger Rony Fernando Nubi Arthur Goddard Rodolfo Goddard ficou lá atrás Mas em Goddard Estão gostando disso Não E o Junior Xbox Vamos aí ver Como os pilotos Irão se comportar Principalmente Esses pilotos Aqui da frente Para ficar bonzão Acho que só faltava Aqui o Gominho O Querino E o Fire Frozen Os três aqui na frente Papai Nossa Seria Muita emoção Que são pilotos Excelentes Que infelizmente Não estão no Fórmula 1 2020 Ainda Estou sentindo Muita falta Do meu companheiro Molina Não sei o que aconteceu Molina hoje Infelizmente Não conseguiu Entrar conosco Aqui Na transmissão Mas não tem nenhum problema Eu vou levando aqui Sozinho com vocês E vamos que vamos Então os pilotos Estão aí Naquele momento De preparação Vamos ver aí O que eles serão Capazes de fazer Na hora da largada Ok Ok Então vamos lá Eu ia dar um tempo Da golada Será que dá tempo De dar um tempo Da golada ainda Que eu não estou vendo Aqui a contagem ainda Acho que vai ser agora Tempo da golada Vamos ver Se teremos Fortes emoções Os pilotos Mais velozes Estão largando na frente Subiu 1, 2, 3, 4 5 luzes vermelhas Vai Subiu O giro dos motores Fumaça dos pneus Subindo na pista Foi dada a largada Vamos ficar aqui De carona com o Oliveira Vamos ver se ele vai conseguir Fazer ali uma excelente largada Olha só aqui O Albuquerque já pulou Ali pra perto dele Conseguiu manter a colocação Ali dentro do S do Senna O Albuquerque já vem ali Na segunda colocação E o Robson vem na terceira colocação Por enquanto Se mantiveram As primeiras posições Aqui no Grande Prêmio do Brasil Veja só que largou muito bem O Oliveira e o Albuquerque E o Robson Mantiveram aí suas posições O Albuquerque está atacando ali Fortemente O Oliveira Vamos ver se ele vai conseguir Fazer um ataque Feroz Pra cima Do piloto Que fez a pull position Por enquanto Não tivemos aí Nenhum incidente Foi uma largada limpa Pra vários pilotos E já já a gente vai dar uma volta no grid Já já a gente vai dar uma volta no grid Vamos acompanhando aqui Porque o 9 Ele está indo pra cima do Robson O 9 está indo pra cima do Robson Vamos acompanhar aqui Esse approach As primeiras Opa Deu uma erradinha ali Quase que perde o carro Quase que perde a mão O piloto da Renault Vamos ver esse approach Olha só como os pilotos Estiam ali alinhados ainda Já já vamos filmar aí As várias batalhas Que irão acontecer ao longo de todo o grid Por enquanto Vamos aí Completando a subida Da junção Pra entrar na arquibancada E na reta dos boxes Olha só os pilotos aí Como eles vêm O Robson vem ali Está a 5 décimos Do Albuquerque E o Albuquerque está a 5 décimos Do piloto Oliveira Que é o melhor piloto do mundo Vamos ver agora aí Como irá se desenhar Essa corrida O Oliveira Foi de pneu médio Será que ele Será que vai chover gente? O tempo está aberto Né? É uma pista De 50% De duração Hum Olha só como vem forte O Albuquerque Olha só como vem forte O Albuquerque Porque né gente O Oliveira Ele optou por pneus médios Né? Os pneus médios Consequentemente São pneus mais lentos E quando todo mundo Está com o carro Ali mais rápido Para cima dele Ele vai ter que fazer aí O possível E o impossível Para conseguir Se manter a frente ali Né? Dos pilotos Olha só aí A estratégia de paradas Né? Então realmente O pneu aqui Ele dura muito Né? É uma pista Que tem um desgaste Consideravelmente baixo Então os pilotos Que largaram de pneus Vermelhos Consequentemente Vão ser mais rápidos Que o piloto Oliveira Por um bom pedaço De tempo Até que o pneu Dele comece a fazer Até um pouco mais De Hum De rendimento Né? Um rendimento a mais Que os pilotos Que estão de pneu vermelho Então vamos lá Hum Por enquanto Não tivemos Nenhuma alteração O Roberson Vem na perseguição No Albuquerque Vamos ver agora aqui As outras As outras Brigas Vem ali o 9 Vem ali o Márcio Segundo de perto Pelo Isaías Hein? Olha só O Isaías Um virtual safety car na pista O que foi que aconteceu? E Tivemos uma batida Será? Virtual safety car na pista Tivemos já duas pessoas Indo pra fora Que foi O Fernando E o Arthur Goddard Eita Fernando e Arthur Goddard Foram pra fora Deixa eu só fazer aqui O negócio Gente Rapidinho Deixa eu ver Se eu consigo pegar Aqui o depoimento Do Goddard Eita Goddard Vamos lá Opa Vamos ver aqui Se o Goddard Vai conseguir Dar o depoimento Dele Vamos só esperar Vamos esperar Vamos esperar Aparecer a voz dele Vamos ver Vamos ver se o Goddard Vai aceitar o convite Para entrar na transmissão Já tivemos bandeira verde Tivemos bandeira verde Olha só Que a largada Foi boa Do Albuquerque A relargada Foi boa Do Albuquerque Vem ali Pra colocar De lado No S Do Sena Foi por dentro Faz a ultrapassagem O Albuquerque Em cima do Oliveira Linda manobra Do Albuquerque Pra cima do Oliveira Foi ali por dentro No S Do Sena Manobra limpa Manobra precisa Pra cima Do piloto Que fez a polo position E agora Ele vai ter que lutar E meu amigo Ele vai ter que lutar Pra alcançar o Albuquerque Porque o rapaz É rápido Eita Oliveira Fez o que não podia fazer Ai, ai, ai Ai, ai, ai Oliveira E o Robson Tá ali pertinho O Robson Tá ali pertinho Segura de perto Também pelo 9 Depois vem o Márcio E o Zayas Berger Deagle O Rony O Dennis O Eric Rodolfo E o Junior Xbox Por enquanto Essa aí é a briga São as brigas A briga aqui na frente São brigas justas São brigas interessantes Olha só Que tivemos ali Mais uma bandeira amarela Foi o Berger O Berger rodou ali No Bico do Pato No Bico do Pato Antes de descer Pra reta Que faz a junção Rodou ali No Bico do Pato Olha só O Robson Fazendo Um 11 5 Trava o pneu Oliveira Vai tentando buscar ali O piloto Albuquerque E eu acho que ele vai Abrir um DRS Vai abrir um DRS Vamos ver Se ele vai ter coragem De colocar pra cima Do Albuquerque Colocou de lado Pelo lado de dentro Faz a ultrapassagem E o piloto Oliveira Foi lá fora Vai ter que buscar A área de escape Voltou do lado Rodou Ah Eita Menino do céu Ah não 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 Ah não Ah não Oliveira Ai 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 Oliveira O que tu fez Menino do céu Ah não 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 Poxa vida Oliveira Uma ultrapassagem Tão bonita Tão bonita Ele foi na hora de escape Voltou Foi pra cima Do Albuquerque Se embananou todo Errou ali A aceleração E beijou Ali o muro Beijou a proteção De pneus Ah Oliveira Ah não 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 Poxa vida Cadê Oliveira Aqui Ah não Oliveira Ô meu pai De céu Oliveira Oliveira Ah não Meu Deus Tempo da golada Nem vi a verdade Falar o que aconteceu Só viu ele indo pra cima Ali do Albuquerque E depois o carro dele Ele perdeu o controle Infelizmente O Oliveira Foi pra falar E agora a decisão Fica entre eles Vamos ver aí O que os pilotos Serão capazes de fazer Temos ali agora a decisão Entre o Robson E o Albuquerque Que são os líderes De campeonato Lembrando que o Robson Está na liderança Por alguns pontinhos Na 11 na verdade E vamos ver aí Se o Robson Consegue chegar No Albuquerque Vamos ver a briga Desses pilotos Infelizmente Oliveira Ele perdeu A chance De fazer bonito Aqui no circuito De Interlagos No grande prêmio do Brasil Vamos fazer agora O contorno aí Do oeste do Sena Vai ter mais uma área De DRS Pra o piloto O Robson Ele vai sair ali Bem perto Do Albuquerque Olha só Como ele vai ganhar Agora um pouco mais De velocidade São 20 km a mais De velocidade final De reta Quando os pilotos Estão com o DRS aberto Aquela parte de trás Ali da asa Abre uma brecha E o ar passa Com mais facilidade E os pilotos Perdem um arrasto Aredinâmico E o carro Vai-se embora Oh Oliveira Que pênalti Então vamos ver aí A briga dos pilotos Olha só Olha só que o 9 Está se aproximando Olha o 9 Se aproximando Ali do Do Robson Olha só O Robson Também indo Para cima Do Albuquerque Sambou para lá Sambou para cá Eu tive que dar Pausa rapidinho Para ver aqui A briga dos pilotos Vamos colocar na câmera Do Robson Robson vai abrir o DRS Vai abrir o DRS Também está levando o DRS Ali do ataque do 9 Vamos ver aí Os pilotos Eita Perdeu o bico O piloto 9 Se afobou Vai ser ultrapassado Pelo Márcio Colocou de lado Márcio desistiu Recolheu o carro Ultrapassou o 9 Infelizmente o 9 Chapou ali O carro Do Robson Infelizmente Perdemos mais um piloto Na briga Ali pela liderança Vamos ver aqui A briga dos dois O show é deles O show é deles Eu quero mandar aqui Um grande abraço Para o meu colega Molina Que ele falou comigo aqui Agora O Molina está no interior Visitando os papais O papai e a mamãe Está lá visitando Então por isso que O Molina hoje Não vai conseguir fazer A transmissão Dessa honrosa Liga De Fórmula 1 Online Então vamos lá Vamos ver aqui O que os pilotos Serão capazes de fazer São 9 voltas De um total De 36 Amigo 36 voltas Olha só O 9 foi para os boxes Com isso Vai ali Sertar um pouquinho As posições Vamos sertar as posições Ali no meio Do pelotão Olha só Que o Márcio Olha só Que o Márcio Está ali Pertinho Pertinho Do Robson Vamos ver aí A tomada De decisão Dos pilotos Para ver aí Como será Que vai se desenrolar Essa briga Meu amigo Porque é Teste para Cartíaco Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que vai se desenrolar Que vai se desenrolar Vamos lá Os pilotos aí Vão subindo A reta dos boxes Por enquanto Essa é a disputa Mais justa Que nós estamos vendo Agora Uma disputa Mais pegada Mais acirrada Aparentemente O piloto Márcio Ele está mais rápido Que o piloto Robson 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 já perde Ali um pouco De contato Para cima Do Albuquerque Que câmera horrível Essa câmera aqui Que pega a parte De trás do carro Meu Deus Não conseguiu chegar Muito perto Ali o O Márcio Vamos ver aí Esse approach Dos pilotos E ali também Tem o Denis O Denis Ele está Aqui também Está uma briga Boa Olha a briga Aqui A briga Aqui está legal A briga Aqui está legal São ali Uns três carros Que estão disputando Quatro carros Eu vou ficar por aqui Um pouquinho Porque os carros Estão bem perto Um do outro Olha só o Eric Para cima do Rony Olha o Eric Para cima do Rony Está balançando Ali na frente Também tem uma briga Boa do Denis Com o Digo Vamos fazer ali O contorno Do Perinho Para fazer o Bico do Pato E descer Para a reta Que leva a junção Olha só Olha só Olha o Denis Hum Aqui está interessante Gente Aqui está interessante São quatro carros Disputando Por posições O Denis Está atacando o Digo Fortemente Na disputa Pela quinta colocação E o Eric Está atacando ali Fortemente Pela Pela Perdão Pela Sétima colocação E o Márcio Quase que faz Outra passagem Em cima do Robson Mas não conseguiu Completar Olha só Olha só Que a briga está boa Aqui Olha só Que a briga está boa Aqui Ah não Foram para os boxes O Digo foi para os boxes Eita Rony Travando tudo Olha só O Rony travando tudo O Digo foi para os boxes Então já começamos Para que não Para que não Para que não tenha O que não tenha O que não tenha O Márcio já sai ali na quarta colocação, o Rony está em terceiro, mas ele ainda não parou, ok? Ok, o Robson perde mais contato com o Albuquerque. O Robson largou o Fórmula 1 para jogar um joguinho chato chamado Assetto, não sei porquê. E aí está perdendo todas as suas skills o piloto Robson, que estava ali quase batendo pareia com o Albuquerque. E aí, mas infelizmente, o Albuquerque foi para os box. O Rony ainda não parou. Colocou pneu duro o Albuquerque, hein? Pneus duros para o Albuquerque, ele pretende ir até o fim com esses pneus. Vamos ver aí o que eles vão fazer, né? O Rony ainda não parou, lembrando. E o Robson também não. É, o Márcio também colocou pneu duro. Vai até o final. Fez outra passagem em cima do Rony, que seria normal. E o Rony vai para os passos. Nesse momento só falta o Robson Paralho. Ele está com a vantagem de 18 segundos para o Albuquerque. Vamos ver o que ele será capaz de fazer. Perder um pouquinho de tempo aí no bico do pato. Vai descer agora, vai fazer o mergulho para a junção. Vamos ver aí o que será, o que ele será capaz de fazer. Tivemos ali uma bandeira amarela, coisa pouca. Por enquanto não estou conseguindo ver brigas. Não vejo brigas, não vejo brigas. E vai para os boxes o piloto Robson. Vai fazer a sua parada, vai passar por ele já já. Colocou também pneus duros. Vai fazer a sua saída. Mas vai passar por ali já o piloto Albuquerque. Já vai assumindo a primeira colocação. Fez o contorno do S do Senna. Ainda está saindo ali daquela parte lenta dos boxes o Robson. E vai sair um pouquinho à frente do piloto Mácio. E aí temos o Berger está fora da sessão. Berger está fora da sessão. Ele rodou ali naquela curvinha, no contorno do pirinho, subindo para o bico do pato. Ele rodou ali, infelizmente, está fora da corrida. Olha só. Vai fazer o contorno. Fez o contorno. O mergulho do lago. Vai passar pelo pirinho. E está ali. E aí faz o bico do pato para fazer o mergulho e ir para a junção. Tempo da golada. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Albuquerque ganhou uma, o Robson ganhou outra, o Márcio ganhou duas, o Isaías ganhou quatro. O piloto que mais perdeu posições foi o 9, mas com esse safety car aí, meu filho, ele pode ter a chance de recuperar algumas boas colocações. Deixa eu ver aqui o pneu dessa galera, o 9 tá com o pneu mais rápido, ele fez uma troca aí, ó, colocou um pneu de zero voltas, né? Será que aguenta esse tanto de volta aí, o pneu médio? Não sei, né? Mas os pneus ali que estão na frente dele, né? A maioria estão com três, seis, cinco, quatro voltas, então pode ser que ele seja um pouco mais rápido e consiga aí subir nas posições. Então vamos ficar de olho no piloto 9. Vamos lá. Eu, particularmente, como vocês já sabem, né? Eu gosto de um pouquinho, de um safety car ali no meio da corrida, exatamente onde aconteceu agora, porque realmente iria ficar um pouquinho mais parado, né? Os pilotos iriam ficar espaçados. Quando eu vi ali que o Eric tava se aproximando do Rony, eu já coloquei lá, né? Pra filmar essa ultrapassagem, porque as ultrapassagens iriam ser raras agora. E eu consegui flagrar o momento exato do toquezinho, né? Que aconteceu entre os pilotos e o Eric indo para a vala. Faleceu. Faleceu. E aí, meus queridos, é chave essa. Um abraço para o Oliveira, um abraço para o Querino, um abraço para o piloto Z-File Frozen e também para o piloto reserva de Ross-BR, o Gominho, para todos os meus colegas da Ligas Up Racing, tanto a Fórmula 1 quanto a Fórmula 2. E também, um abraço para todo mundo que acompanha as transmissões após o fim das corridas, né? Tanto na Twitch como lá no canal do YouTube, que eu também posto os vídeos lá para que você assista na sua Smart TV, caso você não tenha o aplicativo da Twitch na Smart TV. Eu tenho uma Smart TV aqui, gente, que o Twitch não pega nela, né? Então, infelizmente, não dá para assistir os clipes pelo Twitch. E aí, eu boto no YouTube, até para a minha comodidade também, né? E aí, fica lá garantido, fica lá como um backup, né? Um histórico de corridas da Liga Manual Brasil e também da Liga Up Racing, porque o Twitch, ele apaga os clips, né? Ele apaga as transmissões em 14 dias. Deleta automaticamente. Ok? Então, vamos lá. Eu acho que essa aqui vai ser a última volta de Safety Car. Vamos ter a relargada dos pilotos. E aí, veremos o que eles serão capazes de fazer. Vamos lá. Eita! 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 Vamos ver essa disputa aqui. Vai ser boa demais. O Robson está meio bugado, né? O carro dele. Então, não vai dar para colocar essa câmera on board aqui. Está meio ruim. Travando o pneu para lá e para cá. Olha essa. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Meio doido, né? Ali o LCD. Ali o LCD. Ali o LCD. Está muito distante, hein? O Márcio. Vacilou, Márcio. Vacilou demais, Márcio. Segurou todo mundo. O Márcio dormiu no ponto e segurou todo mundo. Meu Deus, Márcio. Ah, não. Todo mundo. Olha só o Robson colocando lado a lado para cima do Albuquerque para fazer a ultrapassagem em cima do S do Senna. Do mesmo jeito. Ah, olha só. Olha só que ultrapassagem sensacional do Robson para cima do Albuquerque. Mas foi um movimento de gênio. Que ultrapassagem, meu amigo. Que ultrapassagem. Foi no mesmo jeito que o Albuquerque ultrapassou o Oliveira. O Robson ultrapassou o Albuquerque ali no S do Senna. Linda manobra. Linda, linda manobra. Vamos acompanhar aqui o Digo. Vamos ver se ele vai conseguir aí subir algumas posições. Ele que está com o pneu amarelo aqui. Está fazendo agora o mergulho do lago para fazer a subida do Pinheirinho. Contornar o bico do pato e descer para fazer o mergulho da junção também. E está um pouquinho lento. Acelera, nove. Acelera, acelera. É o que eu quero ver, meu amigo. O Márcio dormiu no ponto total. E Márcio. Olha só a distância. Dormiu no ponto total, meu querido. E o Robson abre, hein. O Robson parece que ele deu uma encapetada. E ele está abrindo aí, né. Um pouquinho de vantagem para cima do Albuquerque. Olha só, meu irmão. Aquela ultrapassagem ali no S do Senna. Foi imoral. Foi imoral. Linda, linda, linda. Olha só o nove. Olha o nove no para cima do Denis. Já passou ali o Digo. Olha aqui, a briga está boa. Olha o nove para cima do Denis. Colocou de lado, fez a ultrapassagem e já passou dois carros. O nove já ultrapassou dois carros. Que foi o Denis e o Digo. E agora ele vai para cima do Rony. Eu quero só ver. Eu quero ver essa briga aí do nove com o Rony. Vamos ver aí se o nove vai conseguir recuperar e fazer um caminho all the way back. Fazer um caminho de volta. Para aí as primeiras colocações. O Rony está ali. Errou o Rony. Eita. O Rony errou. E olha só quem já está ali. Ih, o Rony está errando tudo. O Rony está errando tudo. O Rony se desconcentrou. Será que ele vai conseguir fazer bem aí? O contorno abriu. Está espalhando tudo. O Rony. Olha só ali fazendo agora o mergulho. Vai para a junção. Vamos ver aí como é que o nove vai se comportar. Tem que ter um pouquinho de cuidado com esses pilotos. Que estão um pouquinho mais instáveis no circuito. Vamos ver a aproximação dele. O piloto nove que se envolveu ali num pequeno acidente. Quebrou o bico. Mas ele foi para o Vox logo em seguida. Perdeu algumas posições por causa do tempo da troca do bico. E agora vem ali para fazer a ultrapassagem. Vai colocar de lado. Na dividida da curva. Nossa, Rony. Que isso, hein? Cadê o espaço, menino do céu? Fechou a porta na cara do Rony. Agora é DRS. Agora vai ser DRS para cima. Saiu muito mais forte. O Rony para colocar de lado. Para fazer a ultrapassagem. Assumir a quinta colocação. Muito boa a ultrapassagem do piloto. O nove para cima do Rony. Boa. E está tendo aqui uma briga fenomenal, hein? Briga fenomenal. Ah, não. O Denis ficou já um pouquinho mais lá para trás. Mas quem vem ali agora é o Digo para cima do Rony. Olha só o Digo para cima do Rony. Vai fazer a freada. Pisou, travou. Vai fazer o mergulho do lago. Para entrar agora na subida do pinheirinho. E fazer o contorno do bico do pato. Para fazer o mergulho. E chegar no final da reta. E fazer o contorno da junção. Olha aí. Vamos lá ver o que os pilotos serão capazes de fazer. Uhul. Vamos embora. Eita, segura, Digo. Meu Deus. Opa. Quase, quase, quase. Está perto. Está perto. Vai chegar pertinho no S do Senna. Se ele fizer uma atração melhor. Errou o Rony na frente dele. Pegou o grama. Pegou tudo. Mastigou um pouco de grama o carro do Rony. Agora é só sair perto. Modo ultrapassagem. Vai abrir o DRS. Vai dar uma cafungada no cangote do Rony. Para colocar de lado. Na dividida da freada. Faz ultrapassagem. O piloto Digo em cima do piloto Rony. É isso aí, meus amigos. Agora é só esperar ler. O contato do 9 com o Isaías. Para a gente ver uma disputa também. Bem legal. Bem emocionante. Tempo para uma golada. Bom, o Isaías está a um segundo de distância do... Mácio. Olha só como ele vai chegar perto agora. Vai fazer o mergulho do S do Senna. Fez o S. Não conseguiu chegar a tempo de pegar uma asa. Vamos ver aqui esse approach. Vamos ver essa aproximação. Do piloto Isaías. Que é o piloto que está ali no topo da tabela, né? É um piloto constante. E vamos ver o que ele será capaz de fazer ali. Para cima do Mácio. Olha só que a briga aqui está boa, hein? Olha só o Rony devolvendo a ultrapassagem para cima do Digo. Eita, Rony. Olha só o Digo e o Rony. Digo e o Rony. Aí vai sair faísca, hein, meu amigo? Aí vai sair faísca. Olha só os pilotos ali se estudando. Um devolvendo a ultrapassagem em cima do outro. Trava o pneu daqui. Trava o pneu daqui. Vamos ver aí o que os pilotos serão capazes de fazer. É... Briga que está boa, hein? Enquanto os outros pilotos já chegam ali em vias de fato. Vamos acompanhando aqui essa briga da Ferrari com a Alfa Tauri. Vão agora fazer o contorno da junção. Subir ali a reta da arquibancada para entrar na reta dos boxes. Com o pé embaixo. Olha só o Digo. Asa aberta para colocar de lado. Vão lado a lado os pilotos, hein? Nossa senhora. O que o Rony fez ali? Quase que dá uma chegada mais forte na traseira do Digo. Um freou, mal Digo. Espalhou! Êêêê! Menino do céu! Eita, eita, eita! Quem não quis nem saber disso foi o Rony, né? Olha só que... Olha o 9, hein? Olha o 9. E o Albuquerque está ali a 6 décimos, hein? Ih, o Rony errou. O Rony não, o Robinson errou. O Robinson errou que chegou muito, muito rápido perto dele, o Albuquerque. Com certeza o Robinson errou para o Albuquerque chegar perto assim dele. E já chegou ali com possibilidade de Asa. Já chegou com possibilidade de Asa. Então teremos aí duas brigas, meus amigos. Teremos duas brigas porque o 9 está ali bem pertinho também. Vamos ver aqui a subida da reta do Albuquerque para cima do... Está muito longe. Vamos ficar aqui no 9 mesmo. O 9 está mais perto, olha só. O 9 está mais perto. Vai abrir a Asa para colocar de lado e fazer ultrapassagem na Mercedes. É a Renault contra a Mercedes. Foi lá do outro lado, do lado direito, do lado de fora. Está fazendo agora a reta. Melhor volta da pista. 1, 11 para o 9. Faz a ultrapassagem! Olha só. E faz a ultrapassagem o piloto 9. Em cima do Isaías. E lá, vem aí, olha só. Olha o Junior X-Box aí. Vamos lá, olha só. Muito boa, muito boa. Enquanto isso, o Albuquerque está na cola ali, meu amigo. O Albuquerque está na... Só luz. O Albuquerque está na cola, na cola do... O Albuquerque está na cola do Robson. E vamos ver aí... A disputa final dos pilotos. É... Por enquanto, o campeonato vai se mantendo, né? Como ele começou. Então, o Robson mantém... Mantém-se na liderança do campeonato. Seguindo de perto pelo Albuquerque. E vamos aí... Com os pilotos. Skull! A cerveja que desce redondo. Tempo da golada. O Albuquerque está na vida. O que é isso? Vamos ver que é o Denis fazendo o approach para cima do Rony. Eita. Fritou ali o motor. O Denis colocou de lado para fazer a ultrapassagem do Rony. Vem com o DRS, vem de uma ultrapassagem para fazer a dividida da curva. Não ultrapassou, defendeu o Rony. Olha só, rapaz, que perspicaz o menino. Defendeu o ataque na dividida da freada. O piloto Rony. E vem gastando tudo ali, vem sofrendo aí o Denis. Vem sofrendo o Denis. Não está conseguindo ali fazer um approach. O Rony está conseguindo defender muito bem. Enquanto isso, o 9 já está ali chegando no Márcio. Olha o 9 aí completando o seu caminho all the way back para o pódio, hein? Olha só, meus amigos. Então lá vem Elec de asa aberta. O piloto 9 para cima do Márcio. Olha a Mercedes com a Race Point a disputa pelo terceiro lugar. Vai fazer aí a ultrapassagem. Colocou de lado junto com a melhor volta. Um 10, 7, 9. Chegou no pódio. Olha só, amigo. É, é, que legal, que legal. Muito boa a escalada do 9. Para mim é o piloto da corrida que teve alguns problemas. E veio fazendo a linha escalada. All the way back para os caminhos lá de cima. Ih, foi lá fora. Olha aqui que a briga aqui está boa, hein, gente? A briga aqui está boa. Olha só aí o Denis indo para cima do piloto Rony. Mas ainda não conseguiu fazer a ultrapassagem, olha só. Estou achando tanto quanto conservador. É, está um pouco conservador o piloto Denis. Tem que apertar mais o Rony. Tem que fazer o vácuo psicológico dele que ele erra. Se fizer o vácuo psicológico dele, ele erra. É, foi a impressão minha ouviu, Rony? Não, está comigo. Vai, meu filho. Vai, isso. Chega perto dele. Não tira o pé, não. Olha só. Colocou de lado para fazer a ultrapassagem. E assim, completa a ultrapassagem. O piloto Denis para cima do Rony. Muito bom. Agora sim, lutou, lutou e conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do piloto Rony. Perdão, o Denis. E agora vai levar um Azinho. Vamos ver aí se o Rony consegue chegar perto. Vai colocar de lado na dividida da curva. Faz a ultrapassagem de volta o piloto, Rony. E briga. Olha o X. Olha o X. Eita. Opa, segura, Rony. Quase que ia lá fora o Rony. Olha só, hein. Olha o X, meus amigos. É, eu gosto assim. Uma briga boa, uma briga franca. Uma briga gostosa, uma briga legal, interessante de ver. Muito boa, muito boa, muito boa. Trinta voltas, um total de trinta e seis. Tempo da Golata. E aí, né, o Rony já fica um pouquinho mais pra trás. Já perde contato com o piloto Denis, o piloto Rony. É isso aí. E o Digo vem ali três segundos atrás dele. Vamos procurar mais. Três segundos ali vem o Márcio. Também perdeu contato com o nove. E o nove vem ali a quatro segundos do Albuquerque. E o Albuquerque vem a dois segundos. E o Robson não consegue fazer o aprocho do Albuquerque pra cima do Robson. E o Robson vai pegar trânsito. E olha o trânsito. Olha o trânsito. Olha o trânsito. Olha o trânsito. Nossa senhora. Passaram-se muitos... Sem muitos aperreios ali. Um grande abraço... Para os papais... Do meu querido comentarista Sérgio Molina. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que estejam gostando aí da transmissão. E um forte abraço também pro meu companheiro de transmissão. O Sérgio Molina. É, é, meus amigos. Ai! Meu Deus. Que isso, Rodolfo? Quer me matar do coração, hein? Ai, Jesus. Ai, Jesus. O Rodolfo foi colocando ali de lado. Quase que pegou o... O nove ali. Vamos torcer para o nove diminuir essa vantagem. Mas acho que não diminui não. Faltando aí somente quatro voltas para o final. Vamos ver se essa vantagem está diminuindo, né? Estava em quatro segundos e pouco. Agora baixou para três. Voltou para quatro. Vamos fazendo ali a descida do lago. O Márcio fazendo agora a subida do Pirinho. E depois fazer o mergulho para a junção. E o Albuquerque não consegue fazer aí essa chegada no Robson. E o Robson vai se provando. Um excelente piloto aí. Conseguiu fazer uma excelente corrida. Infelizmente o nosso querido Oliveira saiu da sessão numa disputa com o Albuquerque. Uma disputa que foi... O acidente não teve muita culpa do Albuquerque, né? Houve um toque ali. O Oliveira se descuidou. Foi a fonte. Perdeu o controle e foi para o moro. Bom, chegamos naquele momento onde a corrida fica bem espaçada, né? Sem muitas brigas acontecendo. Tem até ali uma trinca de pilotos ali perto, né? Um do outro. Entre aspas. Mas eu acho que a próxima briga poderia ser entre o Digo e o Rony. Vamos acompanhar o Digo. E ficando de olho ali também na vantagem, né? Do Robson para o Albuquerque. O Robson está com... Não sei se o Robson está com punição. Se ele tiver, ele tem que abrir um pouco mais de vantagem. Porque senão ele pode perder a primeira colocação para o Albuquerque. Nas punições aí, né? Vamos lá. Seguimos aqui a transmissão. Olha só que o Digo já está ali bem pertinho. Bem pertinho do... Do Rony, ó. Chegou chegando já. E logo na frente deles dois tem o Dennis. Vamos ver aí o approach dos pilotos. Olha só aí, ó. Olha aí, ó. Vamos fazer agora... A subida da arquibancada. Entrando na reta dos boxes. Conseguiu ali abrir a asa. O Digo para cima do Rony. E vamos ver se vai ter uma chegada boa ali para sair bem no S do Senna. Travou a roda. Vamos ver se vai sair melhor tracionado no S do Senna. O Digo para pegar aí esse... Esse... Esse DRS da reta oposta. Vai chegar, vai chegar. Mas não vai conseguir fazer outra passagem ainda. Olha só como chegou, hein. Era uma vantagem de três segundos que o Rony tinha. E agora já se converteu aí, hein, meu amigo. Para pouco menos de décimos, né. Então vamos ficar por aqui que a briga vai ser boa. Eu já vou preparando aqui o tema da vitória. Para o piloto que ganha. Né. É, é, é. Vamos acompanhar, vamos acompanhar. Olha só o Digo colocou ali pelo lado de dentro da subida da reta. Faz a ultrapassagem em cima do piloto Rony. É, é, meus amigos. Olha só. E o Rony tomou outra posição. Lindo a ultrapassagem do Digo. Vocês viram como ele veio forte. Veio bem embalado. Colocou ali pelo lado de dentro da subida da reta dos boxes. Fez a ultrapassagem. E não teve contestação do piloto Rony. E ele está ali só a dois segundos do Diniz. Vamos ver aí como se... Como vai se configurar. Enquanto isso, eu vou colocar aqui na frente já, né. Porque o Robson já vem aí para a volta final. O Robson vem para a volta final. E eu vou colocando aqui... O tema. Da vitória. O Boquerque vem longe. Vem longe ainda. A dois segundos de distância. Não conseguiu aí. Depois que o... O Robson fez aquela manobra genial para cima dele. Ele ficou aí com o psicológico abalado. E não conseguiu fazer aí o approach. Opa, segura. Meu Deus. Quase, quase que roda o... O... Robson. Não roda não, Robson. Pelo amor de Deus. Então lá vem ele fazendo a subida da arquibancada. Apontando o carro na reta dos boxes. O piloto Robson para os metros finais. Não vai perder mais para cruzar a linha de chegada. E venceu o grande prêmio do Brasil. Robson. Da Liga Manual Brasil. Não perde mais. É sua, garotinho. É... É o Robson. Tá lá. Grande piloto Robson. Fazendo a corrida aí. Impecável, impecável. Conseguiu se manter estável. Estável. Nas primeiras colocações. Fez uma boa relargada durante o Centro de Car. Chegou a perder um certo contato com o Albuquerque. Mas no Centro de Car ele conseguiu fazer aí a ultrapassagem. Linda manobra. No S do Sina. E se consagrou o grande vencedor. Parabéns, Robson. Mais líder do que nunca. Eita. Ele perdeu nas punições. Eu avisei. Eu avisei. Meus amigos. Ah, não. Ha, 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 ha. Eu avisei que poderia ter as punições. Eu não sabia que ele tinha punição. Olha só. Eita. Meu Deus. Olha lá o Albuquerque. Ha, ha, ha. O Robson tinha punição. Ah, não. Eu avisei para vocês, cara. O Albuquerque, ele mal tem punição. É muito difícil o Albuquerque ter uma punição. Tem que se atentar a isso também. O Robson tinha uma punição. Olha só, rapaz. Que coisa, hein. E agora vai voltar a ficar tudo embolado no campeonato novamente. É, meus amigos. Só na Liga Manual Brasil. Olha só aí, ó. Uma puniçãozinha de três segundos para o Robson, cara. Meu Deus. Olha só, cara. Que coisa, né. O Albuquerque estava aí dois décimos, mais ou menos. Mais lento, né. Que coisa. Interessante. O nove estava rápido, estava aí, ó. Um pouquinho mais rápido que o Albuquerque. E o Márcio estava aí um segundinho mais lento. Ok, então. O grande vencedor de hoje foi o Albuquerque. Parabéns, Albuquerque. No erro do Robson. Ele conseguiu aí chegar na frente em decorrência das punições. Mas foi uma corrida, uma bela corrida de ambos os pilotos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um grande prêmio da Liga Manual Brasil. Eu sou o Dom Potiguar. Eu fui. Tchau.